Olá pessoal, a receita de hoje é para você que tem três paixões, doce de leite, cheddar e requeijão. A pizza vai ser montada com esses ingredientes para você agradar a todos os paladares. Nada mais, nada menos do que três amores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gostou da receita? Inscreva-se no meu canal, deixe seu like. Se você fizer essa receita em casa, estou aguardando seus comentários. Ative o sininho de notificação para você receber em primeira mão as novidades do canal. Até a próxima receita!